Música Hoje vocês vão participar de uma gira de Exu, de uma comemoração para Exu, onde a gente vai ter o caldeirão dele, o caldeirão do seu Marabô, para que todos vocês possam fazer seus pedidos, colocar dentro do fogo de Marabô para que ele possa levar até o reino de Exu, para que eles possam assim trabalhar por vocês. Sejam bem-vindos na minha casa. Essa festa eu dou com a Marabô de 3 em 3 anos, porque eu tenho uma missão que não é desenvolver médium, não. A minha missão é levar o nome de Exu, é elevar o nome de Exu, porque a maior parte das pessoas, elas falam que a quimbanda é magia negra, faz mal para criança, é matança, é luxúria, é esbórnia, e a quimbanda não é nada disso. A quimbanda que nós trabalhamos, que eu e o Anderson a gente trabalha, ela é o oposto da umbanda. Na umbanda todo mundo sabe que começam-se as suas obrigações de preto velho a Exu. Na quimbanda se começa de Exu a preto velho. É o inverso. Então as nossas entidades, elas são todas quimbandeiras, desde o Exu até o preto velho. A gente tem erê, mas o erê que nós temos é de santo, não tem nada a ver com a quimbanda. Na quimbanda a gente só tem Exu e Pombogira. E essa festa é para me agradecer, é uma festa de agradecimento a Exu Marabô, porque ele salvou minha vida por 3 vezes. Eu já passei fome, eu já dormi no meio de lama de fossa, eu já não tive arroz para colocar nos pratos para os meus filhos comerem. E na sabedoria de Exu, eu consegui uma vida estável. Está aqui a minha filha Zezé, que ela é filha de Marabô, que ela não me deixa mentir. Ela está com a gente há 8 anos e ela sabe de tudo isso que eu passei. Ela acompanhou, a mãe Sueli também acompanhou, sabe? Então assim, vocês que têm uma ideia que Exu é bebedeira, coisas ruins, que Exu faz maldade para a vida dos outros, Exu não faz isso não. Exu ele é a justiça da nossa lei kármica. Ele é o executor das nossas justiças. Se eu chegar para o Exu e falar assim, Exu, ora, fulano está me fazendo mal. Eu acho que fulano está me fazendo mal. Eu quero que o Exu vai dar uma surra em fulano. Os Exu da Kimbanda, eles vão virar para você e vão perguntar assim, você tem certeza, minha filha, que você quer que eu vá lá bater no fulano? Eu vou lá dar uma surra no fulano, mas eu quero para você também. Você quer? Da mesma surra que eu vou dar nele, eu vou dar em você. Então não deseja para o seu próximo a fulano que você não quer para você. Então assim, o caldeirão do Marabô vai estar ali. Eu vou pedir para vocês, fazer o pedido de vocês. Mas assim, prosperidade, caminho aberto e felicidade. É o que vocês precisam. Sabedoria e discernimento. Mais nada. Eu aconselho. Não peçam nada de mal para o próximo, porque ele vai voltar para vocês. Com certeza. A Kimbanda é a lei da ação e reação. Exu é isso. Então assim, essa é a minha missão. A minha missão não é desenvolver filho de santo, tanto que os filhos que eu tenho na casa. Eu não tenho filhos. Eu tenho seguidores de Exu. Todos chegam aqui já desenvolvidos com a sua entidade toda belezinha. Todas perfeitas. Falando, bebendo, comendo, fumando, pulando, dançando. Entendeu? Estão esses seguidores que eu tenho. Eu não sei. Eu, Monique, não sei desenvolver médium nenhum. Não gosto. Não gosto de desenvolver médium nenhum. Quando chega a pessoa para me desenvolver, ou eu mando para a casa da Adriana. Eu mando para as costas do Senhor Francisco. Ou eu mando lá para o filho de Aruanda. Ou eu procuro um terreiro mais confiável para colocar este médium em desenvolvimento. Porque eu não desenvolvo ninguém. Eu estou aqui para me zelar por Exu e elevar o nome de Exu. É o que eu vim fazer nessa terra. E eu espero que vocês possam comemorar com Exu. Possam dançar. Possam brincar. Possam falar dos seus problemas com Exu. Bora lá. Tá? Tá? Vamos lá. Oi, Exu. Vamos ajudar. Olá, Exu. Como nós não temos um centro para a gente mirar, a gente vai mirar dentro de nós mesmo. Porque, às vezes, a solução não está em um altar, não está em uma imagem, não está em nada. Está dentro de nós. Então, se cada um refletir um pouco, aí nesse momento vai descobrir que dentro de vocês está a maior arma. São vocês mesmos. Tá? Então a gente pede para cada um de vocês refletir um pouco dentro de vocês. Tá? O que vocês vão pedir, o que vocês vão exigir. Mas ele é um peixe um guerreiro, vem trazendo os povos a crescer. Mas ele é um peixe um guerreiro, vem trazendo os povos a crescer. O que vocês vão pedir, o que vocês vão exigir. Mas ele é um peixe um guerreiro, vem trazendo os povos a crescer. Salve a coroa, vem trazendo os povos a crescer. Salve a coroa, vem trazendo os povos a crescer. Salve a coroa, vem trazendo os povos a crescer. Marapô, 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 vem trazendo os povos a crescer. você sorrindo. Onde o povo fala, eu Exu, às vezes castiga dando risada. Nós entendemos que todos os lados, tanto o lado do mundo astral superior, como o mundo astral inferior, tem que ter um respeito e tem que ter regras. E a regra deles é, nunca, se você é conhecedor do que eles querem, você nunca desobedeça. Porque um dia eles vêm cobrar. É isso que eu ensino, eu ensino a pedir coisas boas para Exu. Emprego, saúde, prosperidade, felicidade, tudo que for bom ao ser humano. Eu procuro ensinar e pedir que as pessoas peçam o melhor para si própria. Não peça maldade a ninguém, porque aquela maldade um dia ela volta. Resumindo numa frase, ou no máximo duas, o que há que emanda? Prosperidade e amor. Salve. 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 Obrigado.